Fala galerinha ligada no canal Parentos da Pesca A gente veio aqui mostrar para vocês um pouquinho de como ficou o rio Baicuru Onde eu sempre vinha pescar, onde a gente tinha servo e meu colega aqui E a gente veio dar uma olhada aqui para mostrar depois como foi terminada a usina Como ficou alagado o rio e o que aconteceu Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Desde já convido a todos que não for inscrito a se inscrever Ativar as notificações, deixar aquele like, curtir, compartilhar, Parentos da Pesca E é muito importante galera que vocês deixem o like Porque o Youtube funciona da seguinte maneira Quanto mais like vocês deixam, mais o vídeo é recomendado para outras pessoas Então aqui ficou uma área privada, a usina comprou tudo isso aqui, indenizou todo mundo E a gente vai mostrar para vocês como é que ficou o rio O que aconteceu com o rio Baicuru, famoso rio Andrade Eles não removeram todas as árvores nas margens do rio E a gente também trouxe aqui umas iscas artificial para dar uma batidinha só para passar o tempo O peixe eu acho que é meio difícil de pegar, mas não custa nada a gente tentar Vou mostrar para vocês onde que a gente tinha uma ceva aqui Ou melhor, a gente tinha começado uma ceva né Esse rio aqui, a água dele nessa parte aqui era tudo água forte galera Olha como é que ficou a água paradinha Parada, parada, parada mesmo Tristeza ver isso aqui A gente que é dessa região, a gente que era acostumado a pescar aqui Meu colega já está arremessando uma isca Vou bater uma só para passar o tempo mesmo Vou puxar o zoom aqui para vocês verem Lá embaixo, aquela bolinha que vocês estão vendo A gente tinha uma ceva ali Olha para vocês verem o jeito que ficou Tudo destruído Agora resta esperar para ver se eles vão soltar peixe aí mesmo É o que a gente quer né É triste ver Mas fazer o que Então o pessoal pescando lá do outro lado Um casal Nada companheira Isso aí, vamos dar uma tenteada aqui Só para mostrar para vocês mesmo o que uma usina é capaz de causar Na natureza É destruição total né Olha para vocês verem E eu me sinto muito chateado E triste em ver isso A devastação que causou na natureza Galerinha, pena que não pega foco Mas a quantidade absurda De filhotinho de lambari E de tilápia Pena que não pega foco A gente filma com o celular Mas é impressionante É muito filhotinho de peixe Muito mesmo viu Vamos ver se a gente consegue achar um maiorzinho para mostrar para vocês aqui Mar artificial E nada Mas a quantidade de peixinhos que tem Se tivesse uma peneira Daria para pegar para mostrar para vocês É absurda O ruim é que a gente vai chegando perto deles Eles veem a gente e vai mais para o fundo Mas é muito filhotinho de peixe viu Mais lambari e tilápia Tristeza viu Não limparem A barranca do rio Ficou cheio de árvore Mata ainda viva Isso atrapalha bastante Muitos peixes ainda vão morrer galera Pode ter certeza disso daí Mas isso aqui é mais um vídeo mesmo Para mostrar para vocês O jeito que ficou O que aconteceu O pessoal aí Muito me pediu esse tipo de vídeo E está aí galera Aí galera A ceba nossa Era nessas árvores aí Aqui no rio Andrade No Baicuru Que a gente tinha Olha para vocês ver Como é que ficou a destruição total Era aí Aqui tinha uma casa Foi destruída Já tentamos quase todas as iscas Que a gente tinha aí Nada Nada mesmo Agora Resta Esperar E ver quantos anos vai Para a gente voltar A pegar um peixinho aqui de volta Mas é triste Ver isso daqui Meu colega está ali também Tentou todas as iscas Nada Nenhuma batida Nenhuma batida Então é isso aí galera Vim mostrar para vocês O jeito que ficou O rio Baicuru O Andrade Meu muito obrigado a todos Até a próxima Se Deus quiser E não deixa De deixar aquele like Para a gente Valeu É isso aí Um abraço Parênteses da pesca E aí E aí